Bom dia a todos, vamos iniciar o quarto e último dia das jornadas dedicadas à Semana Internacional dos Arquivos 2024, da responsabilidade da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Arquivo Nacional do Torre do Tombo. O tópico deste último dia é Digitalização e Disponibilização. A primeira sessão é apresentada pela doutora Anabela Ribeiro e é intitulada Digitalizar e Difundir. Lembramos que a doutora Anabela Ribeiro é chefe da divisão de disponibilização e produção de conteúdos digitais da Digilab e acumula funções de desfia do núcleo de reprodução e do gabinete de conservação e restauro do ANTT. Escutamos agora a sua comunicação. Muito bom dia a todos. Hoje estamos então a comemorar mais um dia desta Semana Internacional de Arquivos e eu vou falar sobre a digitalização e a difusão da informação, tendo que para falar na digitalização eu vou fazer aqui um bocadinho, digamos, mostrar os antecedentes da digitalização, porque ao fim e ao cabo estamos a falar em transferência de suportes e a digitalização surge de facto no âmbito desse processo de transferência de suportes que é necessário que os arquivos de uma forma em geral assumam e a Unesco desde cedo assumiu a transferência de suportes como um dos principais meios de preservação e difusão da informação. E começo por apresentar aqui os 18 arquivos dependentes da Digilab, 3 de âmbito nacional e 15 de âmbito regional e todos eles com esta preocupação de facto de preservar e difundir a informação. A transferência de suportes surge efetivamente no âmbito das atividades de gestão da informação e destaco aqui então a transferência de suportes como a microfilmagem e a digitalização. E o que é que eu posso dizer? Efetivamente quando estamos a falar em transferência de suportes e no âmbito dos arquivos estamos a falar em documentos gráficos que todos nós temos enfim quilómetros de documentação e não só, também fotográficos fazem parte da nossa missão, uns com mais documentação fotográfica do que outros mas também suportes com muitas exigências tanto ao nível da sua reprodução simples como depois da sua digitalização. O que é que temos nestes arquivos? Temos documentos de diferentes suportes, em papel, documentos em mau estado, encadernados, sobres, enfim. De facto as características deste mundo analógico estão especialmente nos arquivos definitivos problemáticas e o que é que nós vemos? Que estes arquivos sempre foram descritos de uma forma eu diria que normalizada, cada época teve as suas regras e sempre, enfim, estivemos em acesso presencial nas salas de leitura com, enfim, tudo aquilo que implicava o seu manuseamento, implicava alguma degradação. Daí a transferência de suportes ter vindo de facto a dar aqui um grande contributo. A microfilmagem, tivemos algumas décadas em Portugal de microfilmagem e temos alguns milhares de microfilmes que foram feitos. Sabemos que a microfilmagem era uma tecnologia estável e normalizada internacionalmente, com exigências a nível do tratamento documental, também a nível de qualidade da nova representação, porque o controle de qualidade dos microfilmes exigia-nos de facto muitos recursos e tinha muitas normas a cumprir, também com exigências a nível de conservação permanente de conservação permanente, porque por vezes cria-se um mito de que o microfilme, que, enfim, se preserva de uma forma mais fácil do que o digital, pode ser verdade numa parte, contudo não deixava de ter também as suas, os seus pontos críticos. E depois o microfilme tinha uma coisa que era pouco amigável em termos de execução, tínhamos um processo muito complexo, com químicos, com revelação, duplicação, enfim. Mas muito interessante para aqueles que trabalharam ainda com esta tecnologia e vemos aqui hoje nos arquivos, o que é que nós temos? Temos muitas microfichas, aqui no Arquivo Nacional de Torre do Tombo temos séries completas em microficha que são de conservação permanente, porque não existem já os originais, temos microfilmes de 16 milímetros, 35 milímetros e é uma questão que fazemos contas, temos mais de 20 mil rolos de microfilme que felizmente estamos quase a terminar também a sua digitalização, mas também só o fazemos quando estes microfilmes têm qualidade suficiente. Esta tecnologia assentava em equipamentos próprios, vemos aqui alguns equipamentos planetários usados tanto no Arquivo Nacional como nos arquivos regionais, equipamentos planetários devido à estrutura da documentação que eu mostrei atrás, também equipamentos rotativos, apesar destas máquinas devido às características da documentação nos arquivos históricos não poderem ser usadas, mas também esta tecnologia produziu muita informação nestas máquinas rotativas e depois tínhamos então o armazenamento de conservação permanente, aqui mostro apenas a área de armazenamento da nossa casa forte, onde temos os tais fatores críticos que era a porcentagem de resíduos de osteosofato, tem que ser controlados de dois em dois anos, queremos de facto ter microfilmes de conservação permanente e com uma duração de 500 anos, de acordo com aquilo que a norma ISO nos indica, também estes microfilmes tinham que ser acondicionados em material neutro para manter estas condições, temperatura estável e umidade relativa, assim como a qualidade do ar. Portanto, para aqueles que têm microfilmes, sabem que o microfilme não se conserva apenas estando em caixas e em armários, se não houver de facto o controle destes aspectos que eu enumero aqui. A microfilme, durante algumas décadas, serviu-nos de facto como um suporte de difusão porque duplicávamos e mandávamos para vários pontos do mundo e posso dizer que destes continentes que estão aqui presentes, o Arquivo Nacional duplicou muito microfilme e enviou muita documentação, muitos projetos há pelo mundo, resultado destes microfilmes. Posso dar como exemplo o projeto das chapas cínicas, que os primeiros trabalhos que se começam a fazer de investigação em Macau com as chapas cínicas foi a partir de microfilme e que mais tarde acabámos por fazer um projeto de intervenção de conservação e restauro e digitalizaram-se e hoje temos já as chapas cínicas, evidente com outra qualidade, porque houve um trabalho de intervenção de conservação também e digitalizaram-se, enfim, já com outras condições e não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre a microfilmagem, que não é isso que se pretende, mas sim, vamos passar agora então a surgir a digitalização e a digitalização no Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombe surge, o primeiro diretor que eu vi muito preocupado em querer digitalizar foi o nosso querido professor José Matoso, que queria abandonar a microfilmagem e na época quando o Instituto dos Arquivos, quando se dá a fusão com o Arquivo Nacional da Torre do Tombe, o professor queria de facto que isso acontecesse, mas não havia condições e tivemos que continuar com a microfilmagem e só depois, uns anos mais tarde, já com o professor Bernardo Vasco Concelos, conseguimos, com o doutor José Melha Salgado, conseguimos o primeiro apoio do Programa Operacional da Cultura do POC, isto em 2003, 2002-2003, e conseguimos então um primeiro projeto que foi o do TT Online, apesar de já haver algumas digitalizações no Arquivo Nacional da Torre do Tombe, mas diria que foi com esse primeiro projeto do POC, com o TT Online, que se dá o arranque e então começamos a partir daí, depois à frente mostrarei alguns resultados desse projeto. Então, quando assumimos a digitalização como transferência de suportes, tínhamos uma preocupação de facto grande, que era, íamos deixar uma tecnologia que era estável, normalizada e que controlávamos muito bem, íamos entrar numa outra era, que era da digitalização e que percebemos logo desde o início, felizmente, que as exigências a nível do tratamento documental eram as mesmas, o objeto continuava ao mesmo, tínhamos uma tecnologia mais amigável em termos de execução e difusão, que se por um lado tinha este aspecto amigável, também tinha um risco, porque era mais facilitadora de se cometerem alguns erros e o que acontece neste momento em muitos projetos e temos também agora com a digitalização maiores exigências a nível de qualidade de imagem, ou seja, das suas representações digitais. Se com a microfilmagem tínhamos normas e tínhamos um rigor muito grande no controle de qualidade das imagens, com a digitalização este controle de qualidade vem-se a tornar ainda mais exigente. Não podíamos pensar que é olhar para uma imagem e que verificando, ok, tem leitura, que é isso que é qualidade. Qualidade é muito mais do que isso. Também a digitalização tem maiores exigências a nível de armazenamento, e eu pus aqui entre parênteses uma recomendação da ESO que diz que o armazenamento deveria estar, ou deverá estar, em triplicado, e portanto depois a engenheira Cristiana à frente poderá dizer o que é que isto significaria se nós formos seguir esta recomendação da ESO. Também maiores exigências a nível da preservação a longo prazo, e sabemos que aqui temos um fator, alguns dos fatores críticos, sendo um deles a implementação do plano de preservação digital, porque, enfim, vemos e temos assistido a muito boas vontades de muitas organizações, mas depois na prática não vemos assim, enfim, acontecer na prática a implementação desses planos. Também há razões que sabemos quais são, mas sabemos que isto é o ponto crítico e que no futuro isto tem que precisosamente mudar. Também, na altura, quando passámos da microfilmagem para a digitalização, criou-se uma falsa ideia de que temos uma tecnologia que era muito menos onerosa, e portanto vamos adotar essa digitalização. Não é verdade, é uma tecnologia muito mais cara, mas também mais segura, se quiserem, e agora podem dizer assim. Então, mas a microfilmagem dá-nos uma segurança de 500 anos, a digitalização dá-nos uma segurança de 500 anos? Eu diria que sim, que desde que seja feito tudo com rigor por cada uma, por cada um de nós, e por cada uma das próximas gerações, temos uma tecnologia que eu penso que é muito mais segura até do que o próprio microfilmagem, temos é que cumprir com rigor tudo aquilo, a evolução desta tecnologia. Mostrar-vos aqui, enfim, apenas a título de curiosidade, a digitalização de documentos gráficos e fotográficos, com equipamentos que, enfim, têm que ser equipamentos adequados, e mostrar aqui apenas um bocadinho o trabalho de digitalização, de um processo. Não vou passar o filme todo, não vale nada, vocês possivelmente pudessem este processo, de qualquer forma é apenas uma alerta para termos que nos arquivos, muitas vezes, mas hoje há alguns robôs que nos fazem isto, e, efetivamente, não é um robô que pode manutenciar um documento frágil como este, por exemplo, não é também com a inteligência artificial que se vai resolver este problema da estrutura dos documentos, e, portanto, temos que saber viver com estas características que os documentos têm e respeitá-los para os manter íntegros sem os danificar. Aqui, dava algum exemplo de alguns dos aspectos de controle de qualidade que na digitalização todos temos que ter, desde o nome dos fecheiros, a organização dos fecheiros, a qualidade da imagem em si, desde que tipo de formato devemos usar, para que finalidade, a resolução, compressão, os bits, a profundidade de bits que deve ser usada da cor concreta da documentação, a potência, etc. Ficaria aqui amanhã a falar sobre controle de qualidade só da imagem, e, efetivamente, quando estamos a falar neste controle de qualidade, temos que garantir uma coisa que é integridade e autenticidade. E, para isto, temos uma norma, temos uma guidelines da ISO, a ISO 13028, que nos reforça a necessidade de mantermos representações digitais que nos permitam, no futuro, reproduzir unidade documental na sua íntegra e de uma forma autêntica. E, enfim, muito teríamos que dizer sobre isto. De qualquer forma, aqui passava agora, enfim, estando o processo de digitalização, eu digo o processo, o processo só se conclui mais tarde, mas pronto, esta é mais uma etapa que é o armazenamento. Como é que a DGLab, neste momento, enfim, gere este processo? Temos um data center centralizado, aqui em Lisboa, e este data center, onde os diferentes serviços enviam toda a produção para a DGLab, onde ela é controlada e ingerida, então, neste, que é um centro de dados, e é gerida de acordo com regras, de forma a garantir-se o acesso continuado à informação. Estas regras, por vezes, enfim, ninguém gosta muito de regras, e vivíamos, se calhar, enfim, de uma forma mais livre, mas, para sermos livres, precisamos de ter regras também, não é? Então, esta instalação em manutenção é realizada por recursos especializados, é importante salientar isto, com custos onerosos e contínuos. E essa parte também será desenvolvida aqui pela senhora engenheira Castiana, que vai falar a seguir. Ora, esta apresentação fala em digitalizar, ou melhor, fazer transferência de suportes, e na difusão dos arquivos no web. Evidente que nós temos os sites, temos o nosso catálogo, e eu aqui destaco a entrada do nosso catálogo, onde os utilizadores têm, enfim, a pesquisa simples, avançada, os destaques, os serviços em linha, onde que eu já falei no primeiro dia e mostrei, e este, digamos, visual, esta forma de acesso é a mesma em todos os arquivos dependentes, de maneira a que os utilizadores não se baralhem e, por vezes, não encontrem a informação, porque num site, enfim, encontram a informação de uma forma, no outro, enfim, temos aqui, mais ou menos, em todos, salvo alguma exceção, digamos, é este o front office que vão encontrar em todos os arquivos da rede, desde lá. Aqui, então, o que temos é o utilizador, depois de colocar o seu termo de pesquisa, vai encontrar o registro descritivo, porque só podemos fazer disponibilização de imagens depois de termos registros descritivos, o trabalho da arquivística é absolutamente fundamental para o fazermos e, então, temos aqui o registro descritivo e que é acompanhado pela sua representação digital e que, de seguida, o utilizador pode clicar e visualizar a representação, podendo navegar nestas miniaturas ou através do nome dos fecheiros. Esta foi a forma de webização que se decidiu à época em que se implementou a primeira versão do DigitArc. Penso que há utilizadores muito satisfeitos, outros menos, mas isso nunca se consegue agradar a toda a gente. E, de seguida, o utilizador pode descarregar as imagens. E eu aqui gostava de destacar, dou aqui este exemplo de um documento da Direção-Geral da Instrução Pública de Lisboa de 1875 e destaquei aqui três imagens, porque este foi um projeto entre centenas de projetos que nestes anos temos participado, projetos com vários tipos de mecenas, desde autarquias locais, fundações, sei lá, imensas organizações internacionais, com as universidades também, com os centros de investigação. Aqui achei que nesta apresentação devia dar destaque a este projeto por uma razão. Este projeto foi desenvolvido em, penso, 2014 por professores do Fino Magalhães e nós, no âmbito deste projeto, Atlas Repertório dos Municípios na Educação, digitalizamos esta documentação da Direção-Geral da Instrução Pública e que é de muito interesse para percebermos aqui do Portugal das Luzes ao Portugal Democrático. E é um Atlas Repertório dos Municípios na Educação. É apenas um apelo a que vejam este trabalho que vão gostar, mas como este, e peço desculpa a todos os outros que eu não menciono aqui, desde as Memórias Paroquiais, que foi outro trabalho, um dos primeiros trabalhos também de grande destaque, por iniciativa, logo a primeira iniciativa que o doutor Silvestre Lacerda tem, foi vamos digitalizar as Memórias Parquiais, porque isto logo em 2008, penso que se a memória não me falha, porque era a documentação mais solicitada ao Arquivo Nacional do Porto do Tombo, mas que também encontram um projeto interessantíssimo, desenvolvido pela Universidade Nova de Lisboa, com o professor Espinho da Silveira, sobre as Memórias Parquiais. Bom, e chegámos aqui, eu faço aqui, apresento aqui este gráfico, que vai de 2003 a 2023, são 20 anos de digitalização, e se virem de 2003 a 2006, temos um número muito pequenino, 600 mil imagens, mas que na altura já foi considerada quase uma loucura fazermos isto, foi com o primeiro projeto com o POC, e depois logo de seguida crescemos imenso, porque começámos com um processo de digitalização sistemática já muito grande, e isto aqui já se deveu ao trabalho do doutor Silvestre Lacerda, começámos com a Inquisição de Lisboa, que foi um projeto que na altura, a nível europeu, era um dos maiores projetos, com uma estimativa de 5 milhões de imagens para a Inquisição de Lisboa, e temos vindo anualmente, uns anos a crescer mais, outros menos, mas temos vindo de facto a crescer, penso que a um bom ritmo, e que nos orgulha a nível internacional. Aqui, a pedido de alguns utilizadores, referir também aqui que documentos temos nós online. De facto, se eu aqui atrás referia e mostrava cerca de, ou melhor, mais de 60 milhões de imagens, aqui mostro de facto apenas alguns dos fundos paroquiais, morias paroquiais, administração do concelho, Inquisição de Lisboa, e não só, só dei destaque aqui à Inquisição de Lisboa, porque foi um projeto patrocinado pela RENA, a chanceleria, a Régia, que temos também neste momento online, os livros de monções, tanto os que se encontram no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, como no Arquivo Histórico Ultramarino, que digitalizámos na íntegra a cores e disponibilizámos. Neste momento estamos com o PRR, com o Arquivo Oliveira Salazar, a digitalizar neste momento a correspondência oficial, e vamos ver um milhão e duzentas mil imagens até onde é que nos levam, se nos deixam sair da série correspondência oficial, com muita outra documentação há. No passado já tínhamos feito no âmbito do projeto POC, os diários, que agora, nestes últimos anos, felizmente, foram, temos a ideação eletrónica dos diários, evidente, com outra visibilidade, efetuado pela autoria da doutora Madalena Garcia. Temos aqui um projeto também que muito nos orgulhou, que foi da PIDE, dos Serviços Centrais de Coordenação e Informação de Moçambique, também este patrocinado por uma universidade americana, sendo que foi entregue todas as matrizes ao Arquivo Histórico de Moçambique, para que pudessem também consultar, PIDE, registros de autoresos, bom, e não vou, temos aqui também da PIDE, ordens de serviço, foi disponibilizada, portanto, uma série completa, riquíssima, com o apoio também de uma entidade externa. Enfim, eu ficaria aqui amanhã a falar sobre projetos interessantes que temos feito, mas, e toda esta documentação encontra-se online, aqui temos um conjunto vasto de fundos da Madeira, que digitalizámos também na íntegra, e estamos agora em fase de conclusão, falta-nos entregar a documentação referente ao Arquivo Histórico Ultramarino, que está neste momento em processo de digitalização, e depois está aqui o Mosteiro do Lorvão, para terminar, o Mosteiro de Odivelas já falei ontem, que foi com o patrocínio da Autarquia de Odivelas, também foi uma excelente cooperação com a Câmara de Odivelas, mas tivemos muitas outras câmaras também. Bom, e como o tempo corre, e penso que não me queria estender muito, entrar agora um pouco em alguns dados estatísticos para vos mostrar que países visitaram os sites dos arquivos, e estamos a falar aqui de todos os arquivos da rede do DGLAB, e aqui pus um marco para, enfim, não estar com um período cronológico muito lato e não haver discussão. E, por exemplo, em 2021 e 2022, tivemos 206 países. Se olharmos para o mapa do globo, vemos que não temos, temos aqui uma área muito pequenina, aqui no continente africano, que não está pronto, mas haverá as suas razões, não é? Não vamos aqui explorá-las, deixamos isso aos investigadores, e queria também mostrar-vos agora, aqui, eu centrei-me no ano 21, 22, e aqui também. Temos então aqui, se virmos aqui, vamos de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, e neste período tivemos visualizações de página, aqui já estou a falar só do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, porquê? Porque nós no Google Analytics não temos o Google Analytics, ainda deveremos a ter centralizar os dados de todos os arquivos. E, portanto, eu aqui, como queria mostrar-vos diretamente os dados do Google Analytics, destaquei aqui 21.845.049 visualizações de páginas. E nestes dois anos tivemos como usuários 719.202. Depois, aqui já temos o que eu quis dar aqui destaque só a um ano já, ao ano de 2022, e já vou explicar porquê. E temos aqui visualizações da página 9.875.471. Este tem sido um número médio por ano que temos conseguido obter, e penso que é muito significativo. Se olharmos para aqui, só neste ano de 2022, online, tivemos 337.589 usuários. Como diz o senhor diretor, e o doutor Silvestre Lacerda, e como ele tem referido muitas vezes, este número de usuários representa, assim, às vezes, o doutor Silvestre Ruter, mais de 60 anos de presença em sala. Talvez seja isto, talvez seja um pouco mais. A verdade é que sabemos que estamos a ser vistos, estamos a ser consultados um pouco por todo o mundo. E aqui fiz um exercício que achei interessante e que gostaria que me acompanhassem, que é, no dia 5 de 6 de 2024, às 16h23, isto é, em Lisboa, tínhamos usuários nos últimos 30 minutos, 158. E vimos usuários nos últimos 5 minutos, 55 usuários. Reparem, dia 5 de 6, às 16h23. E eu destaquei aqui, por exemplo, isto porque eu estou a ver, uma visão geral em tempo real, destaquei aqui, por exemplo, usuários. Porque ele mostra-me o número de usuários em tempo real. E tínhamos, por exemplo, 17 em Albertslund. Penso que aqui na Alemanha tínhamos 17 usuários a esta hora. Mas isto está em movimento constante. Se eu, agora aqui não dá tempo de pôr isto em tempo real, senão veríamos a esta hora quantos usuários. No dia 6, do 6, à meia-noite e 46, estamos aqui já com outros fuzos horários, tínhamos 65 usuários nos últimos 30 minutos. E eu destaquei aqui, por exemplo, à meia-noite e 46, 9 pessoas em Goiânia. À meia-noite e 46. E quando era uma hora do dia 6, já tínhamos 51 e tínhamos já Los Angeles com 19 utilizadores. Portanto, se entrássemos agora, seguramente que muita gente está a dormir e outros estão acordados. Portugal a esta hora deveria estar, de certeza, como está sempre, um pouquinho no todo. Então, vemos aqui, depois, a visão geral do engajamento que o Google Analytics nos dá. e esta expressão é utilizada agora na nova versão do Google Analytics, mas efetivamente o que isto é, é a duração média na página, isto em 2024, mas isto tem vindo a subir. Se eu voltasse agora atrás, víamos que em 2022 estávamos com uma média de 9, quase 10 minutos deste tempo médio. O que é muito bom com esta quantidade de utilizadores conseguirmos este tempo e aqui podemos ver, por exemplo, usuários nos últimos 30 minutos. Tínhamos tido, então, 107 usuários nos últimos 30 minutos. e quando estava a fazer, a preparar esta aposentação, não resisti em em trocar aqui convosco uma impressão que achei curiosa e que já há alguns anos venho a acompanhar isto, que é o seguinte, vemos aqui quais os países usuários por país, não é? E temos aqui depois os números e vemos aqui a Espanha em quarto lugar, melhor, em quinto lugar temos Portugal, Brasil, Estados Unidos, França e Espanha. Em quinto lugar e temos a Espanha com 643 usuários. E a Espanha representa aqui esta linha roxa que vem aqui embaixo no gráfico. Ora, o que é que isto nos diz? É algo que é curioso e a mim, enfim, é curioso para mim porque a Espanha é o nosso país vizinho e para mim acho que deveria ser o país que devia aparecer em terceiro lugar. É assim, porque sabemos que o Brasil é o país que é, tem a língua que tem, infelizmente, português e a Espanha apesar de tudo é a nossa vizinha, temos línguas, enfim, que tem a mesma origem, entendemos, penso que nos entendemos bem, nós entendemos melhor os espanhóis, não é? Com o devido respeito os nossos amigos espanhóis sabem isso e são os primeiros a assumir isso, mas eu penso que há aqui trabalho a fazer com os ativos espanhóis, se calhar precisamos de criar aqui formas de haver uma maior articulação, uma maior divulgação com a Espanha, não só com a Espanha, mas também. E chegámos aqui, podemos perguntar, e agora? O que fazemos? Vamos poder continuar a crescer? Vamos, ou vamos, sabemos que a realidade é esta, que é de bits e que não temos como voltar atrás. E uma coisa é certa, se não nos mantivermos unidos e ligados, dificilmente conseguiremos chegar a algum lado. Um caminho, mas entre muitos, que eu apontaria seria a participação em projetos de inteligência artificial. Isto é algo que incomoda, assusta alguns, outros nem tanto, contudo, a DGLab está atenta a estas aspectos, a esta evolução tecnológica, porque não podia ser de outra forma, e tivemos a nossa primeira experiência no projeto European Digital Treasures, com uma atividade que avisava, e neste projeto participaram países como a Espanha, que coordenou este projeto, a Malta, a Hungria, a Noruega e a Áustria. E todos nós queríamos ver quais eram os potenciais do software que existia já no mercado, que era o Transcribus, que foi o software escolhido pela Universidade de Valência, que era um dos parceiros do projeto, e o que nós fizemos, trabalhámos de facto com a Universidade de Valência, com este software, e a documentação para teste, para piloto, escolhida, foi o Registro de Saldo de Mercês, o Registro de Saldo de Mercês é um fundo muito extenso, que vai de 1639 a 1949, e o senhor diretor selecionou o livro 1 do Registro de Saldo de Mercês, Dom João VI, para experiência, e o que resultou foi a transcrição de 38 imagens, foram imagens que eram representativas da mancha gráfica, e nestas 38 imagens transcreveram-se 13.370 palavras, que correspondeu apenas a 5% das 754 páginas do livro 1. Esta abreviatura é o Ground Tool, que é, digamos, o algoritmo que tivemos que trabalhar para fazer esta transcrição, e os resultados que tivemos deixaram-nos muito aquém daquilo que era esperado, porquê? Porque teríamos que investir muitas mais horas de trabalho para, porque a diversidade era muito grande, descrita dentro de um só livro, não é? E o que é que, enquanto com os nossos parceiros tinham realidades bem diferentes, muito mais estáveis, como registros de passaportes, isso, obtiveram resultados mais positivos, os nossos resultados revelaram o facto que trabalhar com o Transcribos precisaríamos de imenso recursos para o fazer, mas conseguiríamos com certeza melhores resultados se tivéssemos mais recursos para investir, mas contrariamente àquilo que se pensa que a inteligência artificial, enfim, faz tudo sozinha, não faz nada, absolutamente nada, é consumidora de recursos e para nós em arquivos históricos então se calhar precisávamos dos arquivistas todos do Arquivo Nacional ensinar um algaritmo para conseguirmos transcrever o registro, só o registro de alguns seres, não é? Bom, então, o que nos espera no futuro próximo, penso que os técnicos de informação, arquivistas, bibliotecários, documentalistas, terão que trabalhar em algoritmos, penso que esse será o futuro, e quantos mais dados estão fornecidos a um algoritmo de aprendizagem mais preciso e ele se torna, penso que isso também é algo que sabem, que neste momento está já no domínio público, o que é que nós também temos feito? Temos acompanhado o trabalho de da FamilySearch na transcrição, na indexação manual, que é um trabalho que eles desenvolvem e que podem consultar online, aqui vem de facto este software de transcrição da FamilySearch, onde os utilizadores podem acrescentar, excluir, validar, digamos, todas as palavras que o software vai reconhecendo, mas também não posso estar aqui, nem faria sentido, estar a explicar aqui este software de inteligência artificial e de indexação, poderão vê-los online, no site deste projeto da Family e de outros, porque hoje já há vários projetos de inteligência artificial, mesmo a nível nacional. Então, o que precisamos para continuar esta evolução, que estamos a evoluir e é isso que temos que assumir? Precisamos mais recursos humanos, recursos com novas competências, a missão da informação integrada, evolução tecnológica, sem dúvida alguma, mais interoperabilidade, mais preservação digital, garantias de sustentabilidade dos sistemas e fortalecimento e fortalecimento da cooperação nacional e internacional. Penso que estamos aqui todos conscientes disto. Para finalizar, não posso deixar de fazer aqui alguns agradecimentos especiais, porque todo este trabalho só tem sido possível graças a todos e a mesmo todos os trabalhadores da DGLAB, de Norte a Sul e é importante que este impacto chegue ao seu conhecimento para que sintam que não estão sozinhos. A nossa colega Hélia e o Domingos em Bragança e os nossos colegas em Faro estão sempre conosco e fazem parte destes números, eles e todos os restantes. Há alguém do outro lado do mundo à espera do resultado do seu trabalho. Alguns com menos visibilidade são os serviços de suporte, os recursos humanos, a contabilidade, o secretariado, a gestão do arquivo, a manutenção e a todos os restantes técnicos das diferentes áreas arquivística, informática, comunicação, conservação, reprodução, disponibilização e que nem sempre têm esta visibilidade porque estão a responder a algum pedido. E um especial destaque aos membros da direção que têm assumido esta política de difusão e aos mecenas individuais e ou organizacionais que nos têm apoiado. Deixo aqui os nossos endereços, mas encontram o dos arquivos distritais também e obrigado aos que participaram e também a todos aqueles que não puderam fazê-lo ou puderam fazer porque estavam ocupados a responder a alguém porque essa é a nossa missão. Muito obrigado Tchau.